Eu me encontro aqui na rua Salvador e interessante, um caso que vai chamar a sua atenção de como ver você. Um casal de venezuelano estavam morando aqui, mostra aqui Adriana, aqui nessa casa aqui ó, nós vamos adentrar. Eles moravam aqui, de favor. Eles moravam aqui, de favor. Mas hoje, eles foram obrigados a se retirar, porque o imóvel vai ser doado para algum local. Mostra ali Adriana, como é que eles estão vivendo. Desumano, olha Adriana, tem oito crianças, tem oito crianças e eles são desse jeito. Não tem para onde ir. As coisas deles, está tudo aí ó. Eles pedem ao poder público, que olhem com atenção, principalmente para essas crianças. São oito crianças que estão dormindo ao léu, dormindo ao céu que Deus nos deu. Olha como é que está o tempo. Se der uma chuva, essas crianças não tem para onde ir. Esses venezuelanos não tem para onde ir. A única esperança de vida que eles tinham era essa residência aqui. Que foram convidados a se retirar. Eles tomavam conta do local. Eles moravam aqui. Mostra aqui Adriana, olha. Eles ficavam aqui dentro. E aqui eles cuidavam. Eles se mantinham. Inclusive, está abandonado o local. Mas aí eles foram informados para se retirar. Que amanhã, amanhã, aqui será doado. Não se sabe para quem. Mas se sabe que eles estão aí, abandonados. Pedindo socorro. fazendo um apelo para você aí em casa. Que tenha uma casa, um terreno, que queira doar para eles. Eles estão pedindo apenas uma moradia digna. Eles estão pedindo apenas que olhem para eles. Olhem com atenção. Vocês estão abandonados. Não tem para onde ir. Não, nós morávamos lá atrás. Vem aqui Adriana. É aqui atrás que vocês moravam. Nós limpiamos tudo. Limpiamos tudo porque não temos onde morar. Não tem onde morar. Foram pegos de surpresa aqui. Essa saída de vocês. Sim. Você é da Venezuela? Sim, somos da Venezuela. Nós temos onde morar. Não tem onde morar. Nós capturamos aqui atrás. Organizaram tudo, limparam? Organizamos. Estavam limpiando a piscina. Estavam limpiando a piscina, tudo? Limpiando tudo, tudo. Tudo, né? Aqui isso, nós levantamos. Tudo isso, nós sacamos aqui. Limparam, né? Tudo limpo, né? Olha, Adriana, mostra aí. Eles limparam todo o terreno. Todos limpiamos. Nós temos vídeo aqui com os meninos, trabalhando aqui. Deforestando. Mira, deforestando todos. Limparam tudo. Olha só, você pode ver que aqui era só mato, vários entulhos. Limpamos a parede. Limparam a parede. Ibamos a pintar para morar aí. E agora, sem esperança de ir para um lugar? Não. Não tem? Estamos esperando que eu chegue para o patrão, para falar com ele, para ver se... Que possibilidade de que nós cuidemos disso e mantengamos isso limpo. Para manter limpo. Eles vão doar isso aqui. Segundo informações, eles vão doar. Aí pediram para que vocês se retirassem. É. E não tem para onde ir? Não tem para onde ir. Oito crianças estão ali dormindo ao léu. Sim. Ou seja, no céu aberto. Sim. Estamos esperando. Estamos assistindo o mantenimento aqui. Estamos esperando. Estamos esperando, boy. Essa é a geladeira deles. Para você que tem em casa a geladeira, um conforto, analise. Faça uma reflexão. Porque ali tem oito crianças que estão jogadas. Estão no meio da rua. Tudo que eles querem é um lar. Com poder público. Com a prefeitura de Manaus, o governo do estado. Que olhe por esses velandeses lá. Tudo que eles pedem é um teto para morar.